Olá, amigos! Tudo bem? Olha eu aqui, pessoal. Então, pessoal, vou realizar mais um saque aqui no Aweb. Aqui, ó. Aí eu clico aqui no meu perfil. Tá em inglês, eu posso colocar português, mas eu deixo em inglês. Vamos lá. Perfil. Eu posso usar o Aweb no computador e também no celular. Sacar. Que saque eu vou realizar nesse momento? No total, aqui, ó, eu tenho 44,5. 536, quer dizer, eu tenho 445 dólares. Quanto eu tenho disponível para saque? Esse aqui, ó. 3,3,4. 483, eu tenho 330... Eu tenho 334 dólares disponíveis para saque. Aqui nós temos várias opções de uso. Eu posso colocar crédito na minha operadora. Eu posso sacar para o cartão de crédito. Eu posso enviar transferência ou crédito para fazer ligações pagas do Aweb para fixos e celulares. Tenho retorno bônus de volta. Eu posso fazer compra aqui nas lojas, com esse valor que eu tenho aqui disponível. Eu posso doar esse valor todo, se eu quiser, para uma instituição de caridade. É só escolher. Essa opção banco não está funcionando no Brasil ainda. Eles estão procurando uma forma de a gente fazer saque pelo banco. Eu vou sacar agora pelo PayPal. Vamos lá. PayPal. Escolher meu país, né? O Brasil. No caso, você escolhe o seu de origem. Observa que eu vou colocar esse valor aqui que eu vou marcar. Na parte de baixo. Aqui, ó. Vamos lá. 3, 3. 4. 8. 3. Vamos lá. Tem um desconto aqui, ó. Quanto que eu vou ter limpo? Vai ter um desconto aqui de 2 dólares. E esse valor aqui, ó. De 30 dólares. Desconto. O meu é esse aqui, ó. Vou ficar com 307 dólares. 307 dólares. Eu estou sacando 334 dólares. Com desconto, eu vou ficar com 307 dólares. Quanto que dá 334 dólares? Aqui eu vou colocar o meu e-mail. Aqui, ó. Nessa opção aqui embaixo. Então, eu vou colocar meu e-mail aqui. Depois, eu vou clicar aqui em continuar. Vou dar uma pausa aqui e eu já estou voltando. Só para colocar o e-mail. Vou colocar aqui agora a senha. Aqui está falando, preste atenção, marquei para você ler, você que está assistindo esse vídeo. Tenha em mente que levará um dia útil para a sua transação ser processada. A pergunta é se eu li e compreendi, em acordo com os termos de retirada e procedimento aplicado, definido pelos termos. Sim. Saca. Então, olha aqui em cima como ficou. Seu saque para o Paypal está sendo processado. Uma retirada de 334 dólares. Com desconto, eu vou ficar com 307 dólares, que dá mais de um salário mínimo e meio. Ok, pessoal? Então, fica aí meu abraço. Voltando aqui para a interface do UAP. Essas moedas aqui, elas vão subir, né? Porque vai ser retirado esse valor que está aqui, ó. E eu ainda vou ficar com o valor de mais de 100 dólares em uma UAP, tá, pessoal? Daqui a 60 dias eu vou voltar para fazer outro saque. Tá, gente? Tá. E aí? Tá.